Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PCI Padel Open 2024. Foi um bom jogo, foi muito duro, uma equipa muito forte deles, muito experiente, muito experiente. Não tem mais nada a dizer, calhou-nos a nós, podia ter calhado-nos a eles, foi muito duro, estou muito cansado. Parabéns ao nosso adversário também, esteve bem. Obrigado, boa sorte. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PCI Padel Open.